A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Hoje, dia 16 de setembro, é o quarto dia da Semana Farroupilha do CTG Província de São Pedro. E nesta sexta-feira, as atividades não param. Com início às 7h15 da noite, a ronda escolar das escolas Irmã Gaudiosa, Monteiro Lobato, Apai e Nossa Senhora do Carmo. Em seguida, às 9h, acontece a janta a cargo do Centro Tradicionalista Gaúcho. Até às 10h, quando começa o show-baile, com Celso Garcia e grupo. Até à meia-noite, iniciando a troca de ronda, que encerra as atividades do dia. A programação completa da Semana Farroupilha de Tapes, você confere no site. www.lagoatv.com Fique ligado na programação.